O ano de 2021 está acabando e eu comprei, não comprei não né, eu consegui mais uma skin ultra cara pro meu inventário M4A1S está no meta, eu não comprei essa skin, ou seja, eu não tirei dinheiro do meu bolso, né, e dei em troca da arma não Fiz uma troca no CSGO, foi uma troca que com certeza não valeu a pena, mesmo assim eu não tô arrependido Eu vou contar tudo pra vocês, dar detalhes da negociação Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal 4x3x7, mais um vídeo sobre o mundo das skins Hoje a M4A1S com certeza é a mais cara do Brasil, do continente? Sim, do mundo? Com certeza não Mas ela é muito louca, vem comigo que eu vou contar a história CSGO.net, o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO Esse mês você deve utilizar o cupom SAFIRA para ganhar 40% de bônus do site e participar do sorteio de nada mais, nada menos que uma AWP Dragon Lore Avaliada em R$17.000, mais 3 facas de cerca de R$8.500 cada, ou seja, 4 skins, 4 vidas mudadas CSGO.net, utilize o cupom SAFIRA, link do site e do formulário na descrição Testesquins.com.br O melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO É rapaziada, esse ano... Mano, no começo do ano eu diria que eu não compraria tantas skins, né? O ano passado eu gastei quase R$500.000 em skins de CSGO Tem um vídeo aqui no canal que eu postei no comecinho de 2021 somando todas as minhas compras de skins em 2020 Em breve eu irei fazer um vídeo também somando todas as minhas skins que eu comprei em 2021 Mas é óbvio, foram muitas, né? Mais recentemente aí AK-47 Blue Jam 661, uma skin de 60 mil dólares No comecinho do ano teve a Dragon Lore Top Mundial, 40 mil dólares Então, nossa senhora 50 mil dólares já dá mais de 500 mil reais Não creio, tudo Não creio Muitas skins que, pô, precisava de uma M4-1S top mesmo E eu fiz uma trade que, com certeza, a curto prazo pelo menos, não valeria a pena Eu tive que me desfazer aí de algumas skins que eu gosto muito Porém não estava utilizando Muitos me recomendaram a não fazer essa troca E eu decidi, mesmo assim, fazer por um motivo que acho que vocês vão entender meu lado Vamos lá, rapaziada Apresento para vocês minha M4-1S Guardian Factory New com a Pote 0.01 Esse aqui é barato, tá? Esse aqui é de boa Uma Factory New aí custa 150 reais Porém a minha tem 3 adesivos Titan Holográfico de Katowita 2014 É, rapaziada Essa skin aí me custou cerca de 11 mil dólares Um pouco mais de 11 mil dólares E eu peguei ela, do mesmo cara, que alguns meses atrás eu peguei essa SG também Com Titan Holográfico de Katowita 2014, né? Esse adesivo aqui, pra quem não sabe, é o mais caro do CSGO Um adesivo desse solto Custa em torno de 50 mil dólares A M4-1S não possui 3 Mas essa M4-1S tem alguns detalhes que me agradam e me agradam muito Primeiro, a skin combina com o adesivo Orna, fica legal Segundo, o lugar que falta um Titan é o lugar menos importante Tendo 3 Titans, onde nessa skin estão os 3 Titans Mano, pra mim tá safe Eu penso sim em colar um adesivo ali na ponta Provavelmente um Chrome Foil Não sei, me dêem dicas de adesivos que eu possa colar Só porque eu não vou colar mais um Titan Porque eu não vou gastar 50 mil dólares pra colar numa skin, né? Não, mas me dêem dicas de adesivos que eu possa colar ali na frente No espaço que tá faltando, enfim Posso botar da skin? Repito, só estou jogando de M4-1S Eu torço pra Valve não bufar a M4-1S A M4-1S tá sendo muito mais utilizada agora Porque a Valve abaixou o preço Há uns anos já Ela aumentou um pouco a quantia de balas Tá valendo muito mais a pena utilizar a M4-1S do que a M4-4 Porém ela não tá apelona, né? Como a Krieg foi numa época Onde todo mundo só utilizava a Krieg Ninguém utilizava a K Como a Augie também estava Eles abaixaram o preço Todo mundo começou a utilizar Viu que era OP Depois a Valve foi e nerfou Aqui a M4-1S eu não acho que é tão OP Então, por isso, eu acho que a Valve não vai bufar Se bufar, eu vou me dar mal É, porque aí o preço das M4-1S podem cair Porque o interesse da comunidade Consequentemente vai cair também Mas se cair, tudo bem Eu tenho a Hal, o Taito Que é muito boa também Embora eu pretendo avivar essa skin em breve Em outro vídeo eu falo sobre isso Já é, só estou jogando de M4-1S Eu precisava de uma skin Eu me apaixonei por essa skin Antes de comprá-la Eu testei em servidor WS E eu, pô, gostei muito Fui atrás do cara que a possuía Que é o Yongwei Eu queria comprar por cripto, inicialmente Mas ele queria fazer um negócio em skins A real é que eu fiz um negócio que Não foi tão legal, pra ser sincero Flip Emerald Flip Ruby Flip Safira Ursus Safira AK Gold Arasbic Factory News 0.004 M4-1S Printstream 0.007 Com 4 adesivos da SK Sim, foi embora M4-1S Fosforal Azul Com 4 adesivos da Fúria Talon Fate Totalizando aí Cerca de 11 a 12 mil dólares em skins Por que não vale a pena? Bem, eu estou trocando Diversas skins líquidas São skins líquidas Principalmente as flips São fáceis de vender Se eu desejo vender essas skins Eu vendo rapidamente Porque a demanda é consideravelmente alta Ainda mais essas que possuem Floats sensacionais Mesmo posso dizer Da Talon Mesmo posso dizer Da AK Enfim Skins líquidas Por uma skin que Caso eu deseje vender Não é tão simples É difícil achar um vendedor Mas a real É que eu valorizo muito A Play Skin A skin que eu uso para jogar Eu decidi recentemente Que eu vou dar uma enxugada No inventário Então eu não terei Mais tantas skins de AK Porque eu já tenho A 661 E eu só uso ela Eu não estava jogando Com as flips Embora eu goste muito de flip Eu não estava jogando Nunca com elas Mesmo eu digo da Ursus Mesmo eu digo da Gold Arasbic Então para mim Não há problema A se desfazer dessas skins Embora eu ame todas Eu amo muito o flip E eu ainda pretendo Um dia voltar a ter Pelo menos uma dessas Eu quero dar uma enxugada No meu inventário E uma das skins Que eu pretendo deixar comigo Não pretendo vender A curto prazo Pelo menos É essa M4-1S Sou muito fã De skins com Titan E vamos agora Para o ponto mais importante Eu vou me desfazer De uma das minhas skins Com adesivos Titan Mas eu não quero E eu não acho seguro Como investidor de CSGO Ficar sem Titan No inventário Então eu peguei Essa M4-1S Para ser a minha skin Com mais Titan No inventário Tem várias skins Com esse adesivo No inventário Mas uma Talvez a mais importante Está indo embora Em breve eu faria Um vídeo também Explicando o motivo Contando tudo para vocês E é por isso Que eu peguei a M4-1S Se o Titan Agora A partir de janeiro Vamos supor Começa a subir Como subiu No início do ano passado Vamos supor que ele Chegue a 100k Eu quero ganhar dinheiro Com isso E eu acho que Esse dia talvez Possa chegar O Titan Se aproximar ali Dos 100 mil dólares Ué, já chegou a 60 80 Não é um sonho Tão distante A longo prazo Acho que essa troca Pode valer a pena Óbvio que eu fico triste Por ter perdido aí Meu combo de flips Embora eu esteja com uma flip Aí no radar Super interessante Eu estou muito feliz Com a M4-1S Deixem a opinião de vocês Aí nos comentários Mas eu estou feliz E assim Pensem que Todos os itens Que eu enviei Estavam Pô, congelados No meu inventário Eu não usava Para nada Tá ligado Até quando eu não Utilizava a K47661 Eu não usava a Gold Erasmus Eu preferia usar A com 4 Titans Ou a com 4 Heavy Powers Entende? Então assim Dói Dói porque é uma coleção Dói porque são skins Que tem história Eu que craftei Essa M4-1S Com 4 adesivos 10K Eu que craftei Essa Gold Erasmus Essas flips Pô, peguei uma por uma Dói Mas estou tentando Não me pegar tanto As skins E estou buscando Experiências novas Novidades em breve Do meu inventário Tem muita coisa boa Que vai acontecer em 2022 Vocês vão ganhar com isso Obviamente Fiquem ligados Estou muito contente Com essa minha nova aquisição Essa skin Se eu não estou enganado Alguns meses atrás Era do Lugin E eu acho que ele se desfez dela Antes do buff Da M4-1S Senão com certeza Ele não teria desfeito E agora eu peguei Fiz errado Porque eu peguei na alta Quando a M4-1S Está no auge Então eu fico aqui Dependendo De um possível nerf Da Valve De qualquer maneira Vou acreditar Que isso não vai acontecer Vou torcer pro Titan Subir muito aí Nos próximos meses No próximo ano Enfim rapaziada Espero que vocês tenham gostado Mais um vídeo Sobre o mundo das skins Mais uma skin Pensei que a K47661 Seria a última aquisição Do ano Mas não Será que esse ano Ainda teremos mais uma novidade É bem provável que sim Valeu rapaziada Eu e o Rio Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixem um like Se inscrevam no canal É importante demais pra mim E usem o pão safira No csgo.net Pra participar do sorteio Desse mês Que é de uma Dragon Lore E três Butterflies Uma Doppler Autotronic E a Freehand Tamo junto Valeu Abraço Eu e o Rio Ficando por aqui Até o próximo vídeo Falou Tchau